Ah, esse coisar, né? Pronto? Pronto, galera. Voltei no outro vídeo. Agora é o de ciclista. Ah, você é um ciclista de estrada, gosta de pedalar, ir de uma cidade pra outra e, eventualmente, tem um problema de furar pneu, né? Tem aí, galera, uns dispositivos que a galera tá usando também pra segurança do ciclista, que é a fita de couro de bode pra proteger de furar de spin, de coisa. Tem também a fita mesmo de proteção, né? Que vende aí no AliExpress, que você compra, coloca aqui por dentro do pneu aqui, ó. Aí ela é, tipo, muito resistente, nada fura. Aí evita de tá furando sua câmara de ar, né? E tem o couro de bode. E tem a caseira. Como é a caseira? A caseira é você pega a garrafa pet, né? Você pega a garrafa pet, corta as garrafas pet, vai colando e aí a tira da garrafa pet, que é um plástico resistente, vira a primeira camada, depois você bota durex, EVA, e bota uma tira de cama de ar e monta também dentro do pneu. Essa é a caseira. Também funciona pra, assim, araminho, preguinho, uma coisa ou outra, spin, pra não furar muito com facilidade. Pra você que gosta de andar aí, né? Onde tem muito spin, essas coisas, ajuda bastante. Vai durar bem mais. Não é que não vai furar. Vai furar, mas vai demorar muito pra furar. Não é como quem anda sem nada assim, certo? Então, galera, avisando isso, que hoje eu tô bolando um novo dispositivo também, que veio a pensar pra esse tipo de ciclista aí. Às vezes o cara é ciclista e não quer perder tempo. Aí, todos sabemos, galera, quando eu vi um cara, o cara chegar aqui, né? Quando eu vi o cara trabalhando, geralmente, às vezes, eles pegam, né? Eles viram a bicicleta, né? Eles viram a bicicleta, assim, né? Geralmente, o cara furou o pneu, você foi no borracheiro, ele vira a bicicleta. Eu vou fazer, por exemplo, da frente. Aí, ele desempeça, tira a cama de ar, só assim, né? E olha lá na bacia. Tá mostrando aí, né? Eu e que tá mexendo aqui. Aí, ele mostra lá na bacia, aonde tá furado. Depois, ele embece, passa a mão, olha, embece e enche. Pronto. Remendou o pneu e não tirou a roda. Então, é a partir daí que surge a sacada, galera. Você é um estradeiro, tá andando. O que você vai fazer? Você não quer andar com mochila, com sacola, com coisa, com nada? Você vai arranjar duas canas de aula. Vamos simular que isso aqui, isso aqui é uma cama velha, rasgada. Vamos simular que ela é nova. Você vai usar duas camas de ar. Uma e outra. Duas, fora da bicicleta. Aí, quando a gente tira uma cama de ar, eu vou dar uma simulação de que esse cordão aqui, é uma câmara de ar. Ela fica aqui por dentro, né? É isso aqui que eu quero que vocês entendam a sacada do esquema. Você vai comprar duas camas de ar e vai botar uma do lado esquerdo da bike e uma do lado direito, normal. Assim. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai mandar fazer uma caixazinha, um dispositivo aqui, onde você vai pegar a cama de ar. Aqui é a cama de ar. Ela não sai, ó. A cama de ar, quando fura, se você quiser tirar ela para arremendar longe, você tem que tirar a roda. E é essa sacada que eu estou querendo dizer. Você vai ter um dispositivo de socorro, de SOS, no meio da via aí. Você está no asfalto, numa estrada, o pneu furou, sua cama de ar vai estar aqui. Você não vai ter que estar tirando a roda, não. Você só vai desembeixar o pneu e colocar a nova cama de ar que já vai estar aqui. Aí, essa nova cama de ar, ela está aqui, ó. Aí, o dispositivo que eu estou bolando é esse aqui, ó. Você vai puxar ele, ela, e bem aqui assim, ó. Você vai enrolar ela assim, ó. Isso aqui é a cama de ar. Aqui, ó. Um exemplo. Ela está por dentro já da roda aqui. Você colocou na sua casa. Você colocou um aqui. Aí, você vai botar ela, embolar ela, bem emboladinha. Aí, você vai inventar uma caixinha pra ela, um negócio aí qualquer. Você vai botar ela dentro, ó. Vai botar ela dentro. Certo? Aí, esse dispositivo aqui, ó. Que você botou a cama de ar dentro. Você vai dar um jeito só de deixar ele bem longe aqui, ó. Você pode deixar ele bem longe do pneu. Aí, você pode botar até aqui em cima. Pronto, ó. O melhor lugar aqui em cima. Bem na frente aqui da bairro. Você vai bolar o dispositivozinho. Uma caixinha, com uma tranquinha, com uma chave. Ou só um tubozinho, uma garrafa, um negócio. Você vai dar um jeito de botar ele, ó. Dentro. Aí, você vai tampar, ó. Aí, você vai deixar ele tipo aqui assim, ó. Preso, ó. Aí, vai ter uma cama de ar. E vai ter outra. Duas. Fora. Aqui, já tem aqui. Então, você vai estar com três camas de ar. Para andar a longa distância. Se furou, você desembeça o pneu. Tira a cama de ar que furou. Coloca aqui dentro. E tira a nova que estava aqui dentro. E embeça. Sem precisar tirar a roda. Essa é a jogada, entendeu? A facilidade do projeto aqui. Que nós estamos dolando. Aí, com isso. Você depois só vai ter que andar com a bomba. Uma bomba e uma espátula. Chave de roda. Você não precisa. E aí, você vai ter três câmaras de ar. Para uma roda. E mais três lá atrás. Adaptado com esse sistema aqui. Aí. Tipo, pneu furou aqui. Eu venho, desembeixo. Né? Piso a cama de ar. Aí, ela está por dentro, né? Porque a cama de ar, ela está assim, ó. Por dentro. Ela fica presa aqui. Ela não sai. Ela está por dentro. Vou dar um exemplo aqui. Eu tiro a velha aqui. Boto aqui. Aí, eu venho no meu dispositivo. Tiro a nova. Tiro a nova. Estou dando um exemplo aqui. Porque esse cordão é cama de ar aqui. Aí, do jeito que eu tiro a nova, ó. Aí, eu venho. E embeixo aqui, ó. Coloco por dentro. Né? Aí, pega a velha. Aqui. Um exemplo. Pega a velha. Subo ela lá para o lugar de onde estava a outra. E coloco ela aqui dentro. Vamos supor que aqui é a cama de ar velha, né? Coloco ela dentro do meu guardadorzinho de cama de ar. Que eu fiz. Adaptado. Preso na bike. Com isso, eu não preciso levar maleta, mochila e nem chave de roda para tirar. Porque já está dentro da roda. E aí, eu boto e prendo aqui. E faço o meu esquemazinho de guardar a cama de ar. Aí, com isso, eu tirei a furada. Guardei aqui. E botei uma. A outra furou. Tiro, guardo. E bota a outra do outro lado. São dois de tubo. Cada tubo tem um. Então, você vai estar com três câmaras de ar. Só na frente. E mais três atrás. Três câmaras de ar. Dá para você ir rodar o mundo e voltar. E o mais legal desse detalhe, qual é? É que quando você furar, não precisa tirar a roda para fazer a troca da cama de ar. Porque as câmaras de ar já foram colocadas lá na sua casa. Você só vai precisar mudar uma para a outra para dentro do pneu. E aí, abaixo de uma espátula e uma bomba. Então, o esquema que eu vou ler foi esse, cara. O dispositivo foi esse aí, ó. Tá? Do mesmo jeito, pode ser aqui atrás. Só que aqui atrás, cara. O daqui de trás, ele é um pouco mais complicado. O daqui de trás, o da frente é mais, ó. Para fazer o dispositivo na roda da frente é mais fácil. Porque tem pouca coisa e tem bastante espaço para que não venha encostar. A sua cama de ar tem que ficar bem isolada. Ela não pode encostar em nada, não. Senão ela rasga, né? Vai furar a sua cama de ar de reserva. E aqui atrás, vamos supor que eu estou com a cama de ar aqui de trás. Ela é assim. Ela foi colocada, né? Em casa, junto com a roda. Eu vou dar um nó aqui para simular que isso aqui é a cama de ar. Pronto, eu estou com a cama de ar aqui, ó. Aí ela fica assim. A cama de ar não sai. Ela fica presa, né? Para sair, eu teria que tirar essa roda. Mas eu não quero tirar a roda. Eu quero reduzir esse trabalho. Então, eu pego aqui, ó. Eu posso pegar essa cama de ar aqui, agora aqui, ó. Puxar para cá, ó. Certo? Aí eu posso enrolar ela aqui. E pegar o meu dispositivo em que eu criei, que é soldado ou parafusado. Ou só amarrado mesmo. Coloca a cama de ar dentro. E aí ele fica bem aqui assim, preso aqui, ó. Aí eu boto dois também. Um aqui e um ali. A cama de ar daqui furou. Eu tiro ela. Boto aqui. Vamos supor que é essa, né? A cama de ar daqui de dentro. Vamos supor que ela furou. Ela furou. Tchuuu! Aí eu tiro ela. Boto aqui. Tiro a daqui. Né? Tiro a daqui. Aí boto um beijo dentro. Nem tirei a roda, ó. E já troquei a cama de ar para uma nova. Sem tirar a roda. Aí, ó. Botei aqui. Então, isso aqui, galera. Você só aprende nesse canal aqui, ó. Ideia, criatividade. Eu nunca vi ninguém fazer isso aqui. É eu que estou desenrolando pela primeira vez. É inédito. Não, e o mais interessante é que daqui um dia, galera, vão ver e sair lá nos Estados Unidos, na Austrália ou em qualquer país. Aí vão dizer que foi os Estados Unidos e que inventou a Austrália, a Alemanha. E não foi. Foi o Brasil. Mas é desse jeito. Há muito tempo, muitas coisas que nós inventamos brasileiros que desenrolam com inteligência e eles é que ganham crédito. Mas não foi eles, não, viu? Foi a gente. Detalhe, galera. Aí eu embeicei, né? Aí eu peguei a velha. A velha está aqui. Eu vou... Eu vou pegar essa aqui para dar um exemplo, né? Aí eu peguei a velha. Está aqui a velha. Ela fica presa aqui dentro e tal. Não sai, né? Porque ela está presa. A única coisa que eu posso fazer é acomodar ela vir aqui no cantinho e jogar ela para dentro do meu recipiente que eu guardo ela. Boto ela dentro do meu recipiente. O meu recipiente, ele vai ter um espaço para poder ela entrar, né? É porque aqui é só provisório. Estou dando só um exemplo. Aí eu boto dentro do meu recipiente aqui, ó. O recipiente, ele vai abarcar tudo aqui que é para proteger a câmara de ar de poeira e de sujeira. E aí, uma vez guardadinha aqui dentro, a câmara de ar, ela não vai se molhar. Ela não vai raspar no pneu, ó. Está totalmente longe. Não vai acontecer nada. Ela vai ficar de boa. Detalhe, essa técnica só serve para quadro que a roda é um pouco longe aqui, ó. Para quadro que a roda é muito perto. Não dá não que pode roçar na cama, né? E vai cortar. Então, você vai andar com isso aqui, ó. Vamos supor que eu já estou andando aqui. A cama de ar está aí, ó. Estou rodando com a que eu troquei. E aí, a minha mão livra, ó. Não tem mala aqui na frente da bike, nem aqui, nem embaixo, nem canto nenhum, nem nas minhas costas, para não errar nada. Tudo já vai no dispositivo ali. E aí, eu tenho três câmaras de ar ali e três aqui. Furou, só eu troco uma. Furou a outra, eu troco a outra. E já era. Fico seguro no meio das estradas aí, para longas distâncias. Tipo, tem raio de uma cidade para outra, por exemplo. Essa instrução que eu estou dando aí fica muito legal. Ah, mas eu não quero correr esse risco de ter esse trabalho aí, não. Eu prefiro levar uma maletinha com bomba, espátula, chave, câmara de ar, tudo guardadinho. Pode ser. Ou na mochila, nas costas. Pode ser também. Isso aqui é só uma alternativa mais bonita que eu estou querendo dizer. Que seria um dispositivo de levar um tamborzinho, né? uma malinha de levar só a câmara de ar aqui já. Aí o máximo que eu ia levar era uma bombazinha amarrada aqui, ó. Embaixo. Então essa aí foi uma das dicas, galera, que eu passei para vocês sobre a questão do... a questão do... de como levar câmaras de ar já dentro da roda. a câmara de ar já vai ficar dentro do quadro. Então você não vai nem precisar tirar a roda para fazer a troca, não. Você já troca tudo no lugar. E isso economiza muito mais tempo, é muito mais rápido e fica muito mais legal, viu? Essa é a grande sacada dessa ideia aí, desse projeto. Então, galera, esse é o canal onde a gente está visando isso aí, ó. Mobilidade urbana, melhorar a vida da galera, de quem tem pouca condição. Vou dar um exemplo aqui, ó, de coisas que melhoram a vida das pessoas, ó. Este pneu aqui, ó. Este pneu aqui é um pneuzinho que reina naquela bicicleta infantil, ó. Ó. E ele é bem bonzinho, ó. Para fazer esteca, uma coisa assim, ó. E ele não fura, ó. Ó. Ele é pneu maciço. A galera disse que não dá para fazer pneu maciço, ó. Está aqui a prova. Está assim. Ele faz porque não quer. Ele diz que ela é a raça de dinheiro aí. Então você tem que ficar esperto tem isso aí também. Embora já tem gente que... Embora já tem gente que... Por exemplo, tem uma bicicleta de Speed, Fix e Triathlon que já tem pneu maciço para elas. Aquelas bicicletas de ciclismo. Aquelas magrelinhas finas. Mas está ali, ó. Um pneuzinho maciço, ó. Guardei, ó. Isto aqui dura para sempre, ó. Nunca mais fura. Por quê? Porque ele é maciço. Ele não tem câmara de ar. Ele é a pura borracha que foi injetada já no ar, ó. Já vem completa, injetada dentro do ar, ó. Pneu maciço. Também aqui é uma ideia de fazer reboque, ó. Tem que fazer reboque para empurrar a moto. Teve um cara que diz assim, ah, reboque... Ah, Gringo Bikes. Este negócio de reboque de moto, a melhor coisa é levar uma roda amarrada atrás. É a melhor coisa, mas se você tem passageiro, como é que você vai levar o passageiro? E outro, uma roda montada é pesada. E outro, dá trabalho montar uma roda pesada. Então, a grande sacada era você fazer um dispositivo onde você chegasse aqui com poucas coisas, você encaixasse ele aqui e aí o motor rodasse e ele rodasse já que a roda dele reserva. E você ia-se embora até a oficina. Então, o reboque de moto eu vou ficar devendo. Eu ainda estou fazendo muitos estudos, eu já tive várias ideias, mas até agora todas têm falha. Não está 100% e estão com muito trabalho. Eu quero uma coisa que seja rápido, fácil, para o cara trocar e que dê para ele ir em cima e andar grandes quilômetros até a oficina para resolver o problema mesmo do pneu principal. Porque no carro é legal. No carro é um reboque que fica lá na frente, um estepe, aliás, que você só tira, tirou o velho lá do tambor, joga lá o velho furado e joga o novo e pronto. No carro tem espaço, né, para levar. Moto não tem. Então, a ideia é essa daí. Então, é isso aí, galera. A bike está aí, né, tem outros bikes choppers aí. E eu vou continuar aqui, dia e noite eu estou estudando, desenvolvendo novas ideias para melhorar a minha vida, a sua, de todo mundo e sem derrubar ninguém, né. Por exemplo, este negócio aqui do pneu do estepe, é muito legal. Por exemplo, eu poderia fazer um pneu estepe para a Monark. Daí, nunca mais eu ia na oficina remendar meu pneu. Só que tem o pobre da oficina, né, cara, que ele precisa remendar para ganhar o pão de cada dia dele. Então, eu acho que a sociedade tem essas coisas aí também, entendeu? Então, por isso. Mas é muito chato, né, pelo menos em moto. Na bicicleta, quando um pneu fura, geralmente você vai para lugar perto e a bicicleta é maneira de empurrar, mas na moto não é não, na moto é chave. É a pior coisa que tem. Então, é visando isso aí que eu quero dar um passo adiante e elaborar projetos aí para facilitar e melhorar a vida do motociclista, da segurança. Tanto para o moto Uber, para o fretista, para o moto, para todos. Furar o pneu, ele tem com quem contar, ah, liga para fulano que ele tem reboque só de moto. Ele vai te buscar onde tu estiver, tu paga só a taxa X, ele te deixa onde tu quiser, a moto, leva tudo e tu fica, se sente acolhido. É isso que está faltando, galera. Então, todo mundo é Uber e mototaxi, mas ninguém quer ser o socorrista deles. Por quê? Por exemplo, tem um mototaxi ou um Uber que ele saiu, ele é do recanto e foi deixar uma pessoa lá no Renato Parente ou no Massapê ou foi deixar lá na Coab. Lá na Coab 1. É longe pra caramba. Aí chegou lá o pneu furou. E aí, para ele voltar? Às vezes, para achar uma oficina aberta. Então, é nessas horas que você aí tem que bolar o seu esquema de rebocar a moto dos caras e ganhar um dinheiro. Ganha esse dinheiro aí, está precisando de profissional nessa área aí. Socorrista, reboquista e guincho de motociclista. Você vai, o cara, tipo, tipo foi eu, né? Foi eu. Estou aqui, ó. Estou aqui. Porra, o pneu furou. E agora? Estou no meio do nada, mano. Longe pra caramba. Cheio de alto. Como é que eu vou empurrar? Ah, já sei. Vou ligar para o SOS Brasil BR Bikes Motos. Os caras estão 24 horas lá à disposição dos ciclistas. Vou ligar para eles e vêm me buscar aqui com todo conforto. Ainda traz até uma aguinha gelada para a gente tomar. Vou esperar aqui. Alô? Alô? É do BR Bikes Socorro de Motociclistas e Guincho? É. Dá para vocês virem me buscar aqui e tal e tal. Você está onde? Ah, eu estou em tal canto. Tá bom. Estamos já chegando aí. Já está chegando aí, viu? um dos nossos sócios aí estão chegando aí. Tá bom. Aí o cara chega lá na sua motinha. Parou. Aí ele tem o esquema do reboquezinho igual àqueles que os caras levam as motos da AUGE que botam as motos assim. Não sei se vocês já viram. Bom, tem um esquemazinho igual àquele. Bota a sua moto em cima lá. Sobe em gato. Você vai atrás do banco. Ele vai levando e levando a sua moto. Aí você vai para onde? Eu quero ir lá para a Coab. Para deixar lá num amigo meu que lá é de confiança e quer que ele remenda e dê logo o grau. Tá bom. Quanto é que dá tudo? Rapaz, dá 12 reais. Dá 10. Dá 5. Depende da distância, do valor, da hora, né? Dá 15. Dá 20. 12. 10. 8. Olha aí. É uma ideia, né? Só que eu não posso fazer nada só, né? A galera tem que fazer junto. Então é isso, galera. Essa era a ideia. Valeu, desculpa aí se eu estiver falando besteira. Mas tem um cara disse assim. Ah, mas o mundo é dos espertos. Todo mundo tem gente inteligente e tem gente burra. Não. Não tem gente inteligente e nem tem gente burra. Tem gente que tem preguiça de pensar, de estudar, ler livro. Tem gente que não quer fazer, que não quer fazer, não tem amor, certo? E tem outras pessoas que tem amor, dedicação, e estuda e fazer mais fácil. Por exemplo, até os astronautas da NASA que são estudados são burros. Até os astronautas da NASA dão ratada. Aparece uma dificuldade que eles não sabem resolver. Então daí você tira. E olha que astronauta é um treinamento rígido. Os caras sabem de muita coisa e ainda assim não sabem tudo. É que nem aquele ditado do Sócrates que a vida é uma evolução. Todo dia a gente está aprendendo algo novo e às vezes a gente aprende de quem a gente menos espera. Até um mendigo assim às vezes ensina alguma coisa para a gente. Então é que nem diz Sócrates só sei que nada sei. Eu sou um constante aluno em evolução e aprendizado que só vai terminar quando chegar o fim. Mas até lá eu nunca sou sábio nem mestre de nada. Eu sou apenas um aprendiz. E é isso mesmo, galera. Às vezes você acha que sabe tudo, sabe muita coisa, mas vai ter sempre um assunto uma coisa que você não sabe que outro cara sabe. Aí você tem que ter a humildade para aprender. Certo? É isso aí mesmo, galera. Valeu. Famos juntos.